O Meu Povo Qual é a resposta que você vai dar Quando Deus pedir o seu Isaac no altar? Quando a glória desse mundo o diabo oferecer Qual a resposta, o que vai dizer? Qual é a resposta que você vai dar Quando a sua face alguém ferir? Assim como Cristo oferecer a outra face Ou com vingança você irá agir? Qual é a resposta que você vai dar Quando o sistema te oferecer? Um prato de lentilha na hora da fome Vai honrar herança ou vai negociar com o homem? Qual é a resposta que você vai dar Quando o Jezabel pede sua cabeça? Vai se esconder e ocultar a profecia Ou ser verdadeiro e sofrer a consequência? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não são as palavras de um eloquente sermão A resposta que Deus quer vem do nosso coração Estamos cheios de conhecimento Mas falta entendimento pra viver a pregação Não queira mais impressionar a Deus Com avança, sabedoria e com discurso seu Oupe a sua voz e seus argumentos E ouça a resposta que Deus quer nesse momento Uma resposta é uma igreja que ama e não um povo que julga Uma igreja que adora e que não murmura Uma igreja que faça muito mais do que fala Essa é a resposta que Deus procura Uma igreja que abraça e não atira pedras Que faz da oração a sua arma de guerra Não é um sistema lutando pelo que é seu Mas é uma igreja que ama e teme ao seu Deus Não adianta me honrar com os lábios Se o seu coração está tão longe O que você faz aqui dentro do templo Se o seu coração está tão longe? Por que você está levantando as suas mãos? Porque você canta, prega e fala em meu nome Se o seu coração está tão longe, tão longe de mim? Se humilhar, se arrepender Orar e buscar Essa é a resposta que Deus quer escutar Uma igreja que ama e não um povo que julga Uma igreja que adora e que não murmura Uma igreja que faça muito mais do que fala Essa é a resposta que Deus procura Uma igreja que ama e não atira pedras Que faz da oração a sua arma de guerra Não é um sistema lutando pelo que é seu Mas é uma igreja que ama e teme ao seu Deus Uma igreja que ama e não atira pedras 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 Uma igreja que ama e não atira pedras